Olá pessoal, eu sou o Uesu e hoje a gente vai ter uma conversinha um pouco mais séria do que o normal. Se você gosta do meu canal, se inscreve, dá aquele like para ajudar esse canal a crescer cada vez mais e bora para o vídeo. Bom, antes de começar o assunto sério, eu só queria falar para vocês que eu não sei como vocês conseguem viver em um país onde não existe fantameron. Gente, essa fanta radioativa aqui é o refri mais gostoso que tem no Japão, sabe? E tem várias variações de fantameron aqui no Japão, né? Tem fantameron de sorvete, tem fantameron de todo tipo. E é um gosto muito diferente, é muito sensacional. Aqui o popular é o fantameron. Vocês vão amar provar todos os merons soda que existem por aqui. Mas vamos para o assunto, né? Vamos logo para o tema do vídeo porque é uma conversa séria que a gente precisa ter. Principalmente para quem planeja vir para o Japão, pretende vir para o Japão e que vai passar a mesma coisa que eu passei aqui. É, recentemente, né? Durante uma das lives do Tavo, a gente estava lá, né? Gravando vídeo, fazendo uma entrevista com o Tavo. E aconteceu que um senhorzinho que estava andando na rua, não sei, de alguma forma ele se distraiu. Talvez olhou para trás e ele caiu. Eu acho que a maioria sofre, o senhor caiu, mano. Eita. Oi. Daijama. Será que a gente vai ajudar ele? Não. Me aconselharam a não ajudar, né? As pessoas japonesas, né? Se ele tiver... A gente não ajudou ele. A gente até pensou assim, putz, será que a gente vai ajudar? Ah, não, né? Aí eu falei, não, melhor não ajudar. E muita gente começou a perguntar lá no chat, como assim? Por que vocês não vão ajudar o veinho lá que está caído? E esse vídeo é para explicar para vocês o porquê, né? A gente optou por não ajudar o veinho e deixar ele caído lá no chão. Então, assim, é um pouco estranho o que eu vou falar. É uma opinião minha que mudou. A diferença cultural é uma coisa muito doida. Quando vocês vierem para cá fazer intercâmbio ou vir trabalhar, vocês vão ver que se um veinho cair aqui na rua agora, né? Ou tiver algum problema, provavelmente eu não vou ajudar ele, né? A não ser que seja uma coisa, tipo, muito... Putz, ele realmente precisa de ajuda ali, sabe? Ele realmente precisa de ajuda mesmo. Mas muito provavelmente eu não vou ajudar. Se eu ver um velhinho carregando uma mala pesada, alguma coisa do tipo, eu não vou interferir. Quando eu cheguei no Japão, eu tinha um pensamento completamente diferente sobre isso. Eu ficava indignado, porque lá em Asakusa, eu e o Amano uma vez estavam atravessando lá uma rua, uma avenida, e aí uma senhorinha caiu no meio da rua. E ninguém ajudou. Todos os japoneses começaram a esquivar. Tipo, gente, esquivar mesmo, sabe? Tipo, a velhinha está caída, tipo assim, você dá a volta, assim. E eu fiquei, tipo, chocado com o que eu vi, né? Falei, meu, caramba, mano. Alguém ajuda a senhorinha ali? E nesse momento eu comecei a repensar sobre a minha opinião sobre os japoneses, né? Eu falava, nossa, mano, que mancada. Porque não era a primeira... Aquela foi a primeira vez que eu vi isso. Então foi mais chocante pra mim. Mas depois eu vi várias vezes acontecer. Tipo, na neve, no dia que nevou aqui, que o senhorzinho caiu e o Ramon foi tentar ajudar. E o senhorzinho não... Não, desculpa, não, não precisa ajudar, obrigado. Ficou muito nervoso com isso. Minha opinião sobre isso mudou drasticamente. Desde aquela época. Porque antes eu ficava indignado com isso. E agora eu faço a mesma coisa que os japoneses, sabe? Eu procuro não intervir. E eu descobri o motivo. O pessoal, o povo japonês, eles não estão acostumados a receber ajuda de estranho. Na cabeça deles, quando você... Um estranho vem falar com você ou vem te ajudar porque você está tendo alguma dificuldade. É como se você estivesse atrapalhando esse estranho. Como se você estivesse dando trabalho pra ele, sendo inconveniente. Eles não gostam de ser inconveniente pras pessoas aqui no Japão, sabe? Os japoneses, eles têm muito respeito, assim, pelos vizinhos, pelas pessoas ao redor. Eles procuram fazer o máximo pra evitar que você tenha problemas. Que o próximo tenha problemas, sabe? Eles têm muito essa cultura do respeito mútuo. Isso é uma coisa boa, né? Porque, tipo, eles pensam nas pessoas. Então, é por isso que, por exemplo, você anda na rua aqui, ó. A rua é limpinha. Você não acha lixo no chão. Achar você acha, mas é bem raro, sabe? O rio é limpinho. O pessoal, tipo, mano, não tem lixo na rua do Japão. Se você procurar uma lata de lixo pra jogar isso aqui fora, você não vai achar. E mesmo assim, isso aqui é extremamente limpo, absurdamente limpo. Porém, isso tem um outro lado. Eles levam tão a sério isso de não incomodar as pessoas. Que mesmo que eles precisem de ajuda, mesmo que eles estejam em uma situação meio tensa. Tipo, um senhorzinho caído. Pra ele vai ser muito ruim, muito chato. Muito desgastante receber a ajuda de alguém. Principalmente se for de um estrangeiro. Então, vamos supor. Você acabou de chegar no Japão. Nós, brasileiros, a gente é muito solícito, sabe? Se, por exemplo, a gente vê uma velhinha, tipo, sei lá, carregando mala no meio de um cruzamento, alguma coisa assim. Nós, brasileiros, a gente tem aquela reação que eles tentam de querer ajudar. Chega nela e fala, ah, oi, tudo bem? Não, deixa que eu carrego pra senhora, tal, pode ficar tranquila. E as senhorinhas do Brasil vão ficar super felizes. Tipo, ah, não, obrigado. Mas aqui no Japão, se você fizer isso, você pode criar uma situação muito ruim. Tanto pra você quanto pro velhinho. Primeiro que os velhinhos não estão esperando receber a sua ajuda. Eles não estão esperando que, sei lá, que você chegue oferecendo ajuda. Principalmente se for um estrangeiro. Se você é estrangeiro, é pior ainda. Porque eles nem estão acostumados com estrangeiro. Vai passar muita coisa pela cabeça dela. Tipo, meu Deus, eu tô incomodando um estrangeiro. Nossa, e se ele não entendeu o que eu tô falando? E agora, o que eu faço, sabe? E assim, você vai tirar muito da concentração, né, dessa velhinha. Você vai tirar... Nossa, esse cachorro velhinho. Olha ele, um cachorro idoso. Que fofinho. Vocês veem que só tem muito idoso no Japão, né? Até os cachorrinhos, é tudo descadeiradinho, coitado. Você vai com a boa intenção de ajudar, né? A senhorinha tal, e você vai desconcentrar ela. Porque ela não tava esperando essa ajuda. Ela não quer essa ajuda. Ela acha que tá te incomodando. Que você estaria fazendo outra coisa, sei lá, indo pro trabalho. Mas não, você tá parando pra ajudar ela. Nossa, como eu sou inútil. Não consigo me virar sozinho. Tô tendo que incomodar as outras pessoas. Pra poder andar, pra poder atravessar uma rua, Carregar uma mala. Então, assim, quando você chegar aqui no Japão. E você vê que os japoneses evitam ajudar. Não entendam mal os japoneses, sabe? Eles não tão fazendo isso porque eles são ruim. Porque o povo japonês é ruim. Mas eles têm isso enraizado na cabeça deles. De não querer incomodar os outros. O Japão é um país ótimo. É um país perfeito, assim. Mas, pra chegar nessa perfeição. Teve muitos problemas. Acontecem muitos problemas. E tem várias pontas em aberto pra chegar nisso. Não fiquem chocados caso esse tipo de coisa aconteça. Porque é assim que o Japão é. É assim que o Japão é. Então, naquele dia, a gente chegou na conclusão de que era melhor não ajudar o senhorzinho. Porque a gente poderia ter piorado muito aquela situação. A gente poderia, sei lá, ter deixado a pessoa desconcertada. A pessoa triste. A pessoa, tipo, ai meu Deus, só atrapalhando. Não são todos os japoneses que pensam dessa forma. Mas a maioria. A maioria, tipo, esmagadora. E é foda. Porque quando eu cheguei, eu julgava muito, sabe? E é muito interessante você ver esse tipo de coisa. Tipo, como a sua mentalidade muda de acordo com a cultura. Porque é isso, sabe? Muitas vezes você vai chegar num outro país. Seja o Japão ou qualquer um país que seja. E você vai falar, nossa, isso é um absurdo. Sabe? Por que que isso é assim? Nada a ver, sabe? Nossa, como esse povo é ruim. E você vai se decepcionar. Pra você não vai fazer sentido até fazer sentido, sabe? Porque pra mim agora faz sentido isso. De evitar, de, sabe? De interferir na vida das pessoas. Então, assim, quando você vir pro Japão, sei que você vai querer interagir, conversar. Vão ter muitas senhorinhas simpáticas. Tem uma senhorinha do cachorrinho que mora aqui perto da escola. Que ela fica na porta da casa dela esperando a gente passar, né? Os intercambistas. Pra mostrar o cachorrinho pra todo mundo. Falar, olha como é fofinho. Cala aí, cachorrinho. Então tem algumas pessoas que vão ser mais abertas, vão chegar em você, vão conversar. Mas muitos não são. E você tentar interagir com eles de uma forma forçada ou repentina, pode criar um problemão pra você. E eu tô falando isso, tipo, pra mim mesmo, sabe? Porque eu julgava muito, muitos pontos da cultura do Japão. De repente eu passei a entender muita coisa. Claro que tem muita coisa que eu não concordo. Que eu não concordo e, assim, não vou concordar, eu acho. Mas tem muita coisa que eu não concordava e eu criticava muito. E isso mudou de uma hora pra outra. É bizarro, né? Pensar que, tipo, o esse ou desse que chegou no Japão julgaria horrores o esse ou desse de agora. É isso que é o Japão, né, gente? É isso que é mudar de país. É você aceitar a cultura que você tá vivendo nela, né? Eu vim pro Japão pra morar. Né? Então, é... Vacilei um pouco de não ter aberto minha mente totalmente, assim, pras coisas do Japão, né? E ter julgado muita coisa. Não concordo com muita coisa do Japão e não concordei com muito mais. Mas, com o tempo, a gente vai, tipo, evoluindo e aprendendo mais sobre a cultura e passando a entender melhor, tá? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo é só pra falar, né, sobre o ocorrido que aconteceu. Se você gosta do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, né? Que eu vou dar todas as dicas aí de como eu vim trabalhar aqui no Japão, né? Sem ser descendente de japonês, sem ter casado com japonês nem nada, tá bom? Então, amo vocês. Janei. Bye.